A dependência do sexo pode ser uma manifestação tanto da vaidade como do orgulho. As razões pelas quais uma pessoa se vicia no sexo são diferentes num caso e no outro. Por isso, distinguiremos duas manifestações diferentes. A lascivia, própria dos vaidosos, e a luxúria, mais própria dos orgulhosos e soberbos. A lascivia é uma propensão excessiva para os prazeres sexuais. Para o vaidoso, a dependência do sexo tem a ver com a necessidade de reconhecimento por parte dos outros. Quer dizer, o vaidoso espera que, através do sexo, os outros o reconheçam, o admirem, o satisfaçam. Voltam-se excessivamente para os prazeres sexuais como forma de se satisfazerem a si mesmos e raramente pensam nas necessidades dos outros. Frequentemente utilizam o sexo para absorver outros, para os submeter à sua vontade ou para se dar importância. Seja mudando assiduamente de parceiro, recorrendo a formas de sexualidade pervertidas, como o sadismo e o masoquismo, ou envolver nas suas orgias outros seres contra a sua vontade. No caso do orgulhoso, o vício por sexo deriva de uma necessidade ou vazio afetivo por não ter encontrado a pessoa querida e não o admitir, ou por reprimir ou não querer reconhecer os sentimentos de amor em relação a uma determinada pessoa. Isto é, o que o orgulhoso realmente precisa é ser querido e querer. Mas o seu não reconhecimento ou a repressão desta necessidade afetiva o fará refugiar-se no sexo como uma válvula de escape. Quer dizer, supre a falta de amor com sexo. Por essa razão, tem um apetite sexual excessivo e insatisfeito que não se sacia na relação sexual, porque o vazio que sente não é sexual, mas sim emocional. Daí que procure mais e mais sexo e possa chegar a aberrações semelhantes às expostas anteriormente para tentar apaziguar esse vazio sem conseguir. Como vencer a luxúria? A respeito da luxúria, a única maneira de a vencer é admitir que esse vazio interior que se procura encher com sexo procede da falta de sentimento e que apenas o sentimento será capaz de o fazer. Como se vencer a lascivia? Tomando consciência de que se trata de uma manifestação da vaidade e que dessa forma jamais conseguirá ser feliz. Infelizmente, na maioria dos casos, a lascivia costuma apenas ceder quando chega à perda da juventude, da beleza física e do vigor sexual e a pessoa perde o seu atrativo sexual ou o corpo deixa de responder aos desejos sexuais da mente. Como consequência de tudo isso, o cortejo de admiradores e o principal aliciante da sua vida até esse momento desaparece. A pessoa encontra-se então com a crua realidade que levou a cabo uma vida supérflua cultivando relações de conveniência e vazias que se rodeou de pessoas que apenas estiveram com ela pelo seu atrativo físico e que, uma vez este perdido, desaparecem como por magia. Talvez apenas restem algumas pessoas que gostaram dela de verdade, apesar do seu egoísmo, as quais seguramente prestou pouca atenção. Na ausência da arma que usou para conseguir satisfazer a sua vaidade, a sua beleza exterior, enfrenta agora uma nova etapa muito mais autêntica, em que terá de se esforçar para tirar algo de belo do seu interior para conseguir atrair alguém para o seu lado. Assim, também poderá avaliar a diferença entre as relações de conveniência e as de sentimentos e aprenderá a valorizar mais estas últimas. Isso quer dizer que apenas as pessoas que são belas e atrativas são lascivas? Não, mas majoritariamente costumam ser as que se deixam apanhar mais profundamente pela lascivia, já que outras pessoas vaidosas, mas que não são fisicamente atrativas, mesmo querendo, não podem utilizar o atrativo físico como chamariz para conseguir o que desejam. Nesses casos, a vaidade os fará despertar a inveja e o desejo insatisfeito por alcançar a beleza que outros têm e que elas não veem em si mesmas, chegando a obcecar-se por perder peso e efetuar mil e uma operações de cirurgia estética para conseguirem ver-se mais atrativas. Há muitas pessoas que são fisicamente atrativas e que também se deixam apanhar por esta obsessão por possuir um corpo perfeito, uma manifestação de vaidade chamada narcisismo ou culto do corpo. Poderia explicar com mais detalhes em que consiste o narcisismo ou culto do corpo? Como digo, trata-se de mais uma das manifestações da vaidade em que se exalta a beleza física própria como o valor máximo a que alguém pode aspirar. O inconformismo com o próprio físico e a procura do corpo perfeito converte-se numa obsessão, uma doença psicológica que faz uma pessoa cometer todo tipo de loucuras, como deixar de comer, consumir todo tipo de substâncias emagrecedoras, revigorantes, excitantes, etc., colocar em si todo tipo de próteses, pondo inclusive em risco a sua própria vida. A pessoa apanhada sob a influência do narcisismo jamais se conforma com seu físico. Investe todo o seu tempo, a sua energia, a sua vontade e o seu dinheiro em modificá-lo, julgando que o corpo trata de si mesma, quando na realidade não é mais que um vestido que utiliza para funcionar no mundo físico. Abriga a falsa ilusão de que chegará o dia em que alcançará o corpo ideal e será feliz. Encorajada nessa crença pela indústria de estética, pela cosmética e pelo consumismo que enriquecem a sua custa. Mas esta ilusão é apenas uma ratoeira armada pelo defeito, porque a felicidade não se consegue desse modo. Apenas se consegue através do progresso no amor. Por isso, a insatisfação aumenta mais e mais. E enquanto o relógio biológico desliza inexoravelmente para a velhice, o processo natural de envelhecimento vai desmanchando todas as conquistas realizadas com tanto esforço. E assim passa a vida, e chega o momento de deixar definitivamente o que foi um belo corpo físico condenado implacavelmente ao processo de decomposição natural. Quando o espírito volta ao mundo espiritual, toma consciência do tempo e do esforço esbanjado inutilmente em embelezar algo alheio a si mesmo. Um corpo que apodrece agora numa tumba e ao mesmo tempo do pouco que se dedicou a melhorar o que perdura, o que verdadeiramente se é, o espírito. Mas não há nada de irremediável nisso, pois a vida do espírito continuará e poderá voltar a encarnar para voltar a tentar fazer o que não quis fazer na vida que se desperdiçou, julgando-se ser o corpo que se vestiu. Visto desse modo, a beleza física é quase um obstáculo para o progresso do espírito. Não achem, pelo que disse, que a beleza seja um atributo negativo por si só. Pelo contrário, porque à medida que o espírito avança, os corpos em que o espírito encarna são cada vez mais perfeitos, mais belos, em consonância com a beleza interior dos espíritos que encarnam neles. E assim acontece em mundos físicos e espiritualmente mais avançados que o seu. Mas sim, pode ser uma arma de dois gumes nos mundos primitivos, na mão de espíritos pouco avançados. Para os espíritos pouco avançados, mergulhados na etapa da vaidade, o atrativo físico é uma arma para dar asas a toda a sua vaidade e a utilizam com esse fim. Sabem que, ainda que se comportem como pessoas caprichosas, grosseiras, mal educadas, altivas, a sua beleza física lhes proporcionará o que desejam. Admiradores, pessoas que estão à sua disposição para lhes agradar. Por que se esforçar para serem boas pessoas se conseguem o que querem com a deslumbrante beleza do seu corpo? Até que chega a velhice. E então ficam sós. Porque perderam um único atrativo que tinham e se afundam na sua própria miséria moral. Uma vez que nunca lutaram por melhorar o seu interior, pois estavam muito ocupados em manter o seu belo e atrativo exterior. Como se vence o narcisismo? Quando se toma consciência de que não se é o seu corpo e que, portanto, não se justificam tantas fadigas por ele. Que, para ser feliz, deve dedicar-se a desenvolver a si mesmo, o seu interior. Muitos espíritos que caíram na ratoeira da beleza física sabem disso. Por isso escolhem corpos menos afortunados para as próximas encarnações, porque não querem desperdiçar mais vidas dedicadas à autocontemplação do seu corpo, e sim querem vencer os seus defeitos, tornarem-se melhores como pessoas. Conteúdo extraído do audiobook As Leis Espirituais Você pode compartilhar com seus amigos?